Serei mil pares de pernas, dançando em roda, em volta, em roda, em volta, em roda Assistindo o shopping sem ter queimar, quando a publicidade morrer E desintoxicar a felicidade, e a cidade respirar o fluxo da terra Sem vaidade, tornando-se o tempo inevitavelmente lento O rebento do vácuo e do ósseo, e do saudável entendimento da necessidade de inchada Diário e pessoal na enxurrada de informações da rede social Quando o medo der lugar ao carnaval, e a empatia desbancar o capital Quando o apanhador só for mais famosa que os Michel Teló Quando o óleo não mais precisar ser arrancado e refinado pra mover o carro do playboy Que tenda em pó o seu status quo Não terá mais camaro empregado pra rebaixar E no Facebook, cheio de ouro no look Será visto como dodói, não herói quando ostentar Serem mil pares de pernas, dançando em roda Em volta, em roda, em volta, em roda Assistindo o shopping sem ter queimar Quando o abraço atravessar as camisetas brancas dos brancos brandos E cegos de um olho só Não mais formos egoístas com nossos privilégios nós E não mais banalizarmos até esvaziarmos o significado do amor E quando em consequência disso tudo a grana ficar em segundo plano Com o óbito do ágil miliciano das grandes corporações Nesse ano o oceano humano superará As questões de gênero social e racial E a justiça da mulher, do negro e do índio Tomará de assalto a nave espacial Serem mil pares de pernas, dançando em roda Em volta, em roda, em volta, em roda Assistindo o shopping sem ter queimar Eu digo Toda a pressão represada entre os ombros do meu cotidiano Voará, cairá Sobre o palácio dos vampiros do comando Eu digo Toda a pressão represada entre os ombros do meu cotidiano Voará E cairá Sobre o palácio dos vampiros do comando Serem mil pares de Em volta, em roda, em volta, em roda Em volta, em roda Assistindo o shopping sem ter queimar Música Sem vaidade Tornando-se o tempo Inevitavelmente lento Repento